Bom dia a todos, havendo o quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Ismael dos Santos para que proceda a leitura das atas das sessões anteriores. Obrigado presidente pela deferência e ata da 84ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de dezembro de 2019. Na presente, deputado Júlio Garcia, padre Pedro Balduceira, Nilson Berlanda, secretaria, deputado Laércio Schuster, padre Pedro Balduceira, Nilson Berlanda. Às 14h do dia 18 do mês de setembro do ano de 2019, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se à Assembleia Legislativa de Iniciação Ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado padre Pedro Balduceira, segundo secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 166 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-se por aprovado. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição breves de comunicações, ocupada pela tribuna do senhor deputado Maurício Scudraque, Ricardo Alda e a senhora deputada Ana Carolina Campagnolo. Grande expediente. Na história destinada aos partidos políticos, ocupada pela tribuna do senhor deputado Maurício Scudraque, Bloco Social Liberal, Kennedy Nunes, Bloco Social Democrático, padre Pedro Balduceira, PT e Ada de Luca, BMDB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário do dia. Foi aprovado em primeiro turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 20 de 2019 com a seguinte votação. 26 votos, sim, 3 votos, não e sem qualquer abstenção. Foi aprovado em primeiro turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 21 de 2019 com a seguinte votação. 26 votos, sim, 3 votos, não e sem qualquer abstenção. Foram aprovados os pedidos de informação 481-490-2019. As moções número 463 a 473-2019, bem como os requerimentos número 1.211, 1.239, 1.241, 1.248-2019. Igualmente, o senhor presidente definiu os requerimentos números do 1.210, 1.212 e 1.238. Igualmente, o senhor presidente definiu os requerimentos 1.240, 1.247, 1.249, 1.250, 2.019, comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1.289 a 1.323, 2.019. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 26 minutos para constar eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Sr. presidente, farei a leitura da segunda ata da 16ª sessão extraordinária da primeira legislação, sessão legislativa do 19º Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de setembro de 2019. Presidente e deputados, Júlio Garcia, secretaria de deputados, Lester Schuster, padre Pedro Valdecerdo, Nilson Berlanda. Às 16 horas e 28 minutos do dia 18 do mês de setembro do ano 2019, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 020-2019, com a seguinte votação, 26 votos sim, 3 votos não e sem qualquer abstenção. Foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar número 021-2019, com a seguinte votação, 26 votos sim, 3 votos não e sem qualquer abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 31 minutos para constar eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Para concluir, senhor presidente, senhores deputados, ata da 17ª sessão extraordinária com as finais exaladas do processo de lei complementar 020-021-2019, bem como o projeto de lei 234-2019. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Felipe Estevam. Nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Senhor presidente, pauta limpa. Estou por aprovadas as atas que acabam de ser lidas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, nobres colegas, muito bom dia a todos e todas. Eu trago um breve informe apenas. Esta semana eu tive o privilégio de estar em Brasília, porque, sim, as nossas atividades parlamentares obrigatórias aqui, deputado Ismael, concernem nas questões de aprovação de lei, participação nas comissões, mas o advoca-se pelas causas do bem também é uma atribuição de líderes políticos. Em nome disto, eu estive, em Brasília, numa audiência com um ministro da Saúde para discutir especificamente um ponto, que é a captação de recursos para o Hospital Marieta e no que se refere à habilitação das unidades para atendimento ao cidadão. Nós temos uma reforma que vai fazer do Marieta o maior hospital do Estado de Santa Catarina, em número de leitos, em diversidade de atendimento, ampliando as suas portas para uma população de mais de 2 milhões de habitantes, mas ele não tem os equipamentos ainda, que foram lá em 2013 já, negociados e pactuados com o Ministério da Saúde. Então, a gente foi trazer viva essa discussão, porque nós estamos na iminência de concluir a obra física e nenhum real ainda empenhado dos 78 milhões necessários para pôr esta ala a funcionar. É evidente que o que nos impulsionou a fazer essa visita é a situação das pessoas, dos cidadãos, fundamentalmente, aqueles que não têm uma outra alternativa de tratamento de saúde que não seja o SUS. Nós fizemos essa provocação a pedido da irmã Mércia, depois de uma visita que nós fizemos no Hospital Marieta, entendendo que essa causa precisa ser cuidada. E eu quero compartilhar aqui com vossas excelências que a gente teve uma audiência surpreendente. Há um diretor no Ministério da Saúde chamado Leonardo, que já era um conhecido pretérito do tempo que fui prefeita, já em alguns momentos me assessorava numa condição mais modesta, mas ele, e depois com a convalidação do ministro, nos deu a oportunidade de voltar à Brasília com uma comissão de pessoas representantes do hospital e aí discutir um planejamento de desembolso desses 78 milhões, priorizando emergencialmente, evidentemente, os investimentos mais robustos e mais emergentes para o funcionamento desses 15 andares e mais de 300 leitos que chegarão aí. E essa é a boa notícia que eu trago hoje, de que essa conversa frutificou, caminhou, e a gente tem opções agora de diálogo estabelecidas com consistência junto ao governo federal. Eu já conhecia o ministro Mandetta, por conta do seu mandato, mas eu fiquei excepcionalmente impressionada pela sua lucidez e pela visão que ele pretende empreender agora da saúde pública brasileira. Nos apresentou propostas de regionalização, de discussão de regionalização da saúde, de premiação também do bom desempenho no que concerne ao atendimento da rede hostalar, uma coisa que nos falta hoje. Então, acho que foi uma audiência bastante produtiva nesse sentido, para que a gente também pudesse conhecer um pouco dessa concepção do que vai vir aí para a saúde pública nos próximos tempos. Mas eu tenho aqui uma notícia preocupante para compartilhar com os senhores, que eu acho que o deputado Sareta, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde, já deve estar a par. O orçamento entregue pelo governo federal agora, para 2020, apresenta uma redução orçamentária de 40% para a saúde catarinense. É evidente que essa pauta tem que ser tratada pelos nossos deputados federais, pelos senadores do Estado, e eu imagino que se deve haver alguma conversa para fazer essa readequação, mas eu estou fazendo esse alerta aqui porque tem parcela de responsabilidade do Estado nisto também, porque os recursos que nos são consagrados de um exercício para o outro dependem de informação sistêmica, dependem de pactuação, de produção, de contratualização. E hoje, inclusive, eu retorno com o deputado Daniel Freitas, ele, inclusive, que nos proporcionou esse encontro com o ministro, foi por intermédio dele que a gente conseguiu essa agenda, ele me acompanha junto com o deputado Filipe Estevam, que também esteve conosco, para discutir com o secretário Elton essa questão da produção ainda não informada nos sistemas e que nos coloca nessa situação de grande fragilidade. eu só quero dizer aqui para vossas excelências, o nosso Estado não suporta 40% de retração no orçamento público da saúde, não tem como, não tem como, nós vamos colapsar, o Estado não vai ter robustez, porque a gente está falando aí de quase um bilhão de reais para aplicar de fonte sem, para atender todas as nossas demandas de oncologia, de ortopedia, trauma, enfim. Então, quero compartilhar com vocês, com vossas excelências, que a gente está promovendo essa discussão também, no sentido de, eu sei que não depende muito de mim, é uma questão federal, eu volto a dizer, o nosso esforço talvez seja inglório, mas é uma voz a mais para fazer, enxergar que essa correção precisa ser feita antes da aprovação em definitivo do orçamento. Era essa a minha pauta de hoje, um abraço para todos e todas e que Deus nos abençoe na semana vindoura. Obrigada, senhor presidente. Esta presidência suspende a presente sessão para que possamos atender requerimentos, o excelente deputado Rodrigo Minotto, para que a senhora Andréa Amorim faça apresentação do Movimento Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, ODS-SC. Acompanho a senhora Andréa, Regina Mai, Luessa Santos, Gilson Zimmermann e Alessandra Cavalheiro. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos e todas. É uma grande honra estar aqui neste momento e poder compartilhar com cada um de vocês sobre o movimento, pelos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU em Santa Catarina. Agradecimento especial ao deputado Rodrigo Minotto pelo espaço e por estarmos aqui hoje e trazer a este parlamento essa discussão. Ao presidente da casa, deputado Júlio Garcia, ao deputado Mauro do Nadal, presidido da mesa, e a todos os demais deputados e deputadas que fazem a história desse nosso Estado. Bom, brevemente eu gostaria de provocá-los a uma reflexão. Nós vamos falar de uma agenda que provoca a 20 e 30. 2030. Senhoras e senhores, quantos anos vocês terão em 2030? Calculem aí, por favor. Rapidamente. Quantos anos terão? Quantos quilos terão? 2030. Profissionalmente, o que estarão fazendo em 2030? Só anota no cantinho da agenda para chegar lá em 2030 e fazer uma checaze, porque a agenda que conversaremos hoje é justamente sobre isso, sobre 2030. O mundo que queremos, falando sobre sociedade, economia e meio ambiente. Bom, o Movimento Nacional ODS, ele é um movimento formado por, eminentemente, voluntários, ele é um movimento apartidário, ecumênico e plural. É um movimento que já existe no Estado de Santa Catarina há 10 anos, que vem alinhado a uma proposta, a uma agenda mundial, de discussão sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós temos aí como missão a incorporação na prática das pessoas e organizações no seu dia a dia de questões relacionadas à sustentabilidade. Bom, ele é um movimento que hoje já está com 400 signatários, mais de 400 signatários entre pessoas físicas e jurídicas. Ele é um movimento que congrega as pessoas e organizações de um modo voluntário e que estejam realmente dispostas e querendo fazer um mundo diferente. Nós temos aí um grande desafio de mudança de mindset, de revisão de conceitos do nosso fazer. E o Movimento ODS traz respostas a esse como fazer, a como ter um mundo mais sustentável, a como ser e agir de modo mais sustentável. Então, ele é um movimento que hoje já tem mais de 400 organizações. Nós chamamos essas organizações e pessoas de signatários. Nós temos um grande grupo de apoiadores oficiais que viabilizam toda a estrutura e também participam adotando e apoiando o ODS com os quais eles se identificam. E nós temos aí uma agenda falando sobre desenvolvimento. Entendido aí desenvolvimento como sendo aí todo um... E aí a gente fala, poderia ter um grande tempo falando o que é desenvolvimento. Por muito tempo se falou e se pensou que desenvolvimento era apenas crescimento econômico. Inclusive as métricas de medir o desenvolvimento de um município, de um estado, de um país, estavam fundamentadas basicamente no PIB. No entanto, quando falamos em desenvolvimento, nós precisamos pensar além. Não é só o dinheiro que nos define, não é só o desenvolvimento econômico que nos define, mas sim a prática das pessoas nesse planeta. E entendemos então o desenvolvimento? É toda ação, o efeito relacionado com o processo de um crescimento, evolução de um objeto, pessoa ou situação em determinada condição. E lá, como tem muita gente pensando e pensando e pensando sobre como fazer esse desenvolvimento diferente, fazer algo que dê respostas a esse novo modelo e a todo esse novo paradigma que surge, Lá em 2000, nós tivemos aí um grupo de mais de 190 representantes de países associados às Nações Unidas e definiu aí então uma primeira agenda. Discutindo sobre desenvolvimento, eles criaram os ODMs. Uma agenda única que provoca os objetivos de desenvolvimento do milênio e a gente vai passar e ver os ícones aqui. Esses ícones são mais familiares às pessoas, porque nós trabalhamos 15 anos olhando para eles, definindo metas, indicadores, medindo desempenho, captando recursos com financiamento internacional baseado nessa agenda. Ela teve um prazo de 15 anos. E para substituí-la, e num processo também de evolução, de entendimento do que é fazer esse desenvolvimento de fato, vem em 2015 uma agenda um pouco maior, mais robusta, e que responde mais aos anseios e às demandas sob o ponto de vista econômico, social e ambiental, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nesta época, e aí a gente coloca aqui o IDH, um panorama, nós tínhamos lá na década de 90, onde o desenvolvimento de um país era prioritariamente olhado pelo PIB, como eu falei anteriormente. O ODM provocou uma reflexão, e vem o IDH, e aí nós temos aí ao longo de um período os ODMs influenciando, e a gente analisa aí o nosso mapa do Brasil, onde a gente percebe realmente uma evolução muito significativa e mais ampliada que não só do ponto de vista econômico. Em 2015, setembro de 2015, esses mesmos países sentam novamente em uma mesa e definem, ok, o limite dos ODMs, fim do. O que será daqui para frente? Como definir as políticas públicas, como definir as práticas das pessoas, da gestão privada, para mais 15 anos? Então, que vem os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ainda tímido, ainda sem entendimento, para alguns, ainda muito numa dicotomia se desenvolvimento e sustentabilidade, se as duas coisas combinam, mas num processo de amadurecimento surge, então, uma proposta muito mais ampliada, que traz agora uma agenda global, pensando 2030, onde nós temos, trazemos para uma mesma mesa, econômico, social e ambiental. E aí temos aí uma visão bem mais ampliada, onde nós temos 17 objetivos, numa dimensão social, os objetivos aí 1, 2, 3, 4, 5 e 10, sob uma segunda perspectiva de objetivos de desenvolvimento focados em meio ambiente, numa dimensão ambiental, objetivos 7, 6, 7, 12, 13, 14, 15. E ainda, numa terceira perspectiva, na dimensão econômica, nós temos o 8, 9, 10 e 11. E ainda por último, e aí não menos importante, porque é onde a agenda de vocês parlamentares tem maior impacto, é na dimensão institucional, do objetivo 16 e 17. Bom, eles não podem ser tratados individuais, até mesmo porque, se nós analisamos a agenda e analisando todas as 169 metas, elas se interconectam. E aí nós temos um outro olhar dos ODSs, pensando sim que existe aí uma perspectiva ambiental fundamental para a sobrevivência do ser humano neste planeta, existe sim várias metas e indicadores para o funcionamento dessa sociedade, e por último, numa perspectiva do fazer, existe então a perspectiva econômica. são essas três esferas que compõem, de fato, os ODSs. E o que o parlamento tem a ver com isso tudo? Como legisladores e como representantes eleitos do seu povo, os parlamentares têm um papel fundamental na institucionalização de um modelo de desenvolvimento centrado nas pessoas e que responda às necessidades desse cidadão. Os parlamentares são parceiros valiosos em assegurar um governo responsável, inclusivo, participativo e transparente que é necessário para alcançar esse desenvolvimento sustentável. Se nós pudéssemos, e aí nós teríamos que ter bastante tempo para falar sobre todos os ODSs que estão ali, eu gostaria de fazer um destaque único. Se eu pudesse chamar a atenção de todos vocês, eu chamaria para um ODS, para que vocês tomassem como seu, é o ODS 16. O ODS 16, e aí é uma recomendação da Organização Global dos Parlamentares contra a Corrupção, que fala justamente sobre o objetivo de sustentar a paz e a boa governança. Esse, nós temos aí 12 metas traçadas. Nesse, vale debruçar. Nesse, vale pensar, sim, as quatro grandes práticas dos parlamentares. Atividade legislativa focada nos ODSs, análise do orçamento, pensando a quais ODSs esse orçamento do Poder Executivo efetivamente terá impacto no nosso Estado. A supervisão da qualidade e da atuação do governo e a representação institucional. E, em relação à representação, gostaria de deixar um convite a todos vocês. Nosso convite aqui é para que todas as pessoas que estão aqui, todos os parlamentares, e mesmo esta Casa, se torne signatária desse movimento. o movimento ODS no Estado de Santa Catarina, na verdade, em referência ao Brasil, é o movimento mais bem estruturado, mas nós ainda sentimos a falta de vocês. Nós precisamos da gestão pública junto nessa agenda. São vocês que vão regulamentar os projetos relacionados aos ODSs e são vocês que nos ajudarão. Então, por isso, deixo o convite para que cada um de vocês entre, então, seja signatário, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja como a própria Casa, e aí o nosso desafio é justamente esse, torne-se signatário. É muito simples, é muito fácil. E se envolva, então, nessa agenda pelo Estado de Santa Catarina. Muito obrigada pela atenção. Ainda em breve as comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, deputado inscrito, deputado José Milton Schaeffer, está reaberta a sessão. Deputado Mauro, senhores deputados, senhoras deputadas, o que me traz, nesta manhã de quinta-feira, é uma grande preocupação e eu quero chamar a atenção dos senhores deputados e também do catarinense, principalmente do governo estadual, para a notícia que vem de Brasília, deputado Minoto, de que o orçamento da União para o ano de 2020 traz uma redução de 40% nos valores a serem repassados para Santa Catarina. isso nós estamos falando numa redução de cerca de 700 milhões de reais e pode e vai afetar uma série de instituições e serviços de saúde. Ontem mesmo, nós estávamos aqui, recebemos a visita do secretário de Estado da Saúde, que fez uma prestação de contas do orçamento de 2019 e no debate fica implícito a necessidade de mais recursos para atender a questão da saúde do catarinense. Nós não podemos voltar para trás, não podemos aceitar. Santa Catarina paga muitos bilhões por ano de impostos, não é justo recebermos um corte num valor significativo, aliás, dos três estados do sul, o que mais está sendo prejudicado é Santa Catarina, com 40%. A saúde de Santa Catarina não fica em pé se o orçamento federal for votado nas condições que ele está hoje. Por isso, quero aqui trazer a minha preocupação. Não apenas, nós estamos tendo uma perda muito grande, essa perda vem também da falta de mobilização das instituições, principalmente da Secretaria de Saúde e do próprio governo em Brasília, para garantir esse aporte que é importantíssimo para a manutenção da saúde. Mas ele também é consequência pela primeira vez em seis anos, Santa Catarina vai ter o seu per capita reduzido com relação a outros estados. Ou seja, no relatório que foi mandado para Brasília, para o Ministério da Saúde, no ano de 2019, nós tivemos um número menor de atendimento ambulatorial, nos postos, nos hospitais, em relação ao ano anterior. Em seis anos, nós viemos crescendo. Em 2019, nós baixamos. E essa baixa da série histórica de Santa Catarina é um dos ingredientes responsável por esta redução, o que cria um horizonte muito triste, muito preocupante para o próximo ano de 2020. Por isso, venho a esta tribuna preocupado, porque ontem perguntei ao secretário sobre o tamanho da fila de cirurgias que nós temos em Santa Catarina, que já fazem três anos que nós temos esse sistema, a própria secretaria não consegue ainda ter esses números todos apurados. Mas nós sabemos que é algo para casa de mais de 100 mil pessoas, deputada Paulinha, aguardando por cirurgias em Santa Catarina, principalmente na área da alta complexidade, como cirurgias ortopédicas de coluna, essa fila é interminável. Tem pessoas que estão na fila há cinco anos, há dois está na cama, não pode mais se movimentar e a gente olha lá a cada mês o Estado, zero cirurgia disso, zero. Agora, com essa notícia, realmente, nós todos temos que nos mobilizar com muita força, porque não é justo, são 700 milhões a mais se nós perdermos isso. E isso tem muito a ver com a falta de relatório ou de atendimento da série histórica e também com a pressão política que nós temos que fazer junto ao relator do orçamento e ao governo federal, porque nós não podemos aceitar a redução de recursos, muito pelo contrário. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui também das autoridades de saúde do Estado. Temos a série histórica prejudicada, isso já está certo, está sendo falado, mas também a falta de busca por parte de Santa Catarina junto ao Ministério da Saúde de credenciamentos de média e alta complexidade. Essa falta, juntamente com a série histórica, com a pressão política, são responsáveis por essa perda que nos deixa muito preocupados. Nós não podemos, isso vai afetar o atendimento de média e alta complexidade, inclusive na área de medicamentos, vai reduzir a compra de medicamento para tratamento oncológico. Não dá para pensar isso. Vai reduzir os recursos para a atenção básica, que é hoje grande responsável pela qualidade de saúde de Santa Catarina. E também na área de vigilância em saúde, que nós temos observando, deputada Paulinha, as manchetes, volta e meia, doenças que já não existiam mais estão voltando. Nós temos que aumentar a pressão nesta área. Enfim, é algo muito preocupante e a senhora que é a nossa companheira na frente parlamentar em defesa da saúde gostaria de ouvir o seu aparte. Deputado, eu quero apenas corroborar a sua fala, dizer que no primeiro horário aqui me inscrevi justamente para trazer esse assunto que me chegou por intermédio do Adriano, que é o representante dos hospitais, e te dizer que eu estive em Brasília recém, passei esse caso da redução orçamentária de 40%, diretamente para o ministro. Estavam me acompanhando na ocasião o deputado Felipe Estevam aqui da casa, numa audiência marcada pelo deputado federal Daniel Freitas, e nós de lá discutimos que se houve um erro no encaminhamento documental aqui do Estado, nós vamos resolver, nós temos que resolver, mas a gente não pode absorver esse prejuízo, a fonte sem não vai conseguir pagar essa conta, não tem como. Então, eu quero já deixar aqui dito que nós combinamos com o deputado Daniel Freitas, hoje de ir no secretário da Saúde, no Elton, para tratar exclusivamente sobre esse ponto, às 16h30, e gostaria muito de convidar a V. Exª se estiver por aqui, se ainda não tivesse despedido, porque essas correções numéricas aí precisam ser feitas, tanto para a construção da série histórica, tanto com as contratualizações. Nós estamos pagando hoje serviço de oncologia com fonte sem, porque não contratualizamos com a União, isso não está certo, a gente está rasgando dinheiro, e aí o nosso propósito é, sabemos da boa vontade do secretário Elton, ir lá sentar, expor essas situações, discutir uma alternativa de solução, saber em que ponto que ele conhece esses problemas, para que a gente possa agir antes que tenha uma crise maior. Mas eu quero aqui te dar parabéns, acima de tudo, se cada parlamentar desse país tivesse um pouquinho do seu coração na saúde, como V. Exª tem, a gente teria um SUS muito mais eficiente. Parabéns, deputado, pela sua atuação, e se puder nos acompanhar na audiência, V. Exª e os demais parlamentares que nos ouvem serão bem-vindos. Obrigado, deputada Paulinha, que também é companheira na causa aqui, na caminhada. Realmente é um impacto que vai ocorrer diretamente sobre os prestadores de serviços, porque há registro de produção a menor em várias modalidades de alta complexidade, de média, e isso nos prejudicou muito. E nós temos, hoje, duas frentes a serem atacadas. O que fazer? Nós temos que alterar a alteração da peça orçamentária e aí temos que mobilizar a nossa bancada federal, nos unirmos, deputados federais, estaduais, senadores, governo, entidades de saúde, Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina, as associações, as entidades hospitalares que vivem isso no dia a dia. Nós temos que somar, nós temos que entender que a saúde de Santa Catarina ou do Brasil é um processo coletivo, tem todo um aparato social e nós temos que envolver todos esses atores, porque todos irão perder e a população catarinense será prejudicada. Por isso, além dessa mobilização para mudar o orçamento que nós temos que atuar nessa questão, também eu quero reivindicar aqui a permanência da emenda de bancada de 2020, porque tem gente querendo tirar a emenda de bancada da saúde em 2020. Nós já diminuímos o orçamento de 15 para 12, tiremos a bancada e vamos reduzir 700 milhões, pode fechar a saúde do Estado de Santa Catarina. Infelizmente, quem vai pagar a conta é o catarinense mais pobre, é o trabalhador, aquele que está lá que não tem condições de recorrer a uma rede privada. Por isso, quero externar a preocupação, manter a emenda parlamentar, lutar para melhorar o orçamento, mas, acima de tudo, nós precisamos aqui formar um grupo nesta Casa da Frente Parlamentar, da Comissão de Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde, com a Federação e a Associação dos Hospitais, dos Prestadores de Serviços, com o Fórum Parlamentar Federal, para revertermos essa decisão de redução de recursos para o Estado de Santa Catarina na área da saúde. Porque, caso contrário, nós vamos sair prejudicados mais uma vez. Pela primeira vez... Mais 30 segundos, deputados. Obrigado. Pela primeira vez, o per capita catarinense vai diminuir nos últimos seis anos. Era um esforço que vinha sendo feito para melhorar e nós vamos ter um prejuízo permanente com relação a isso. E o Paraná terá uma redução menor, o Rio Grande do Sul também. Não dá para entender porque é só Santa Catarina. Parece que foi algum documento a menos, alguma ação a menos nossa lá em Brasília que nos faz uma redução do porte de 40%. É praticamente uma facada. horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Bloco Social Democrático PSD, PDT, PSDB e PSC pelo tempo de até 15 minutos. Fará uso da palavra o deputado Rodrigo Minotto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu quero aqui inicialmente agradecer pela presença dos nossos convidados do movimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, a Andréia Amorim, a Regina Mai, a Luessa Santos, o Gilson Zimmermann e a Alessandra Cavalheiro. Sr. Presidente, esse tema de grande relevância cabe a nós aqui o agradecimento a toda essa equipe de voluntariados da ODS de Santa Catarina e pelas suas presenças nesse plenário no dia de hoje pela fala consistente em que a Andréia fez. Vejam, ouvimos agora a voz de uma mulher que fala em desenvolvimento, uma mulher que trabalha voluntariamente pelo desenvolvimento. Todos os dias, nós, deputados, despertamos, saímos de nossas casas e vamos trabalhar em busca do desenvolvimento da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país. Esta voz nos soa como um grito, um grito, um clamor que emerge de um movimento altamente organizado em Santa Catarina e em seus vários comitês regionais e que vem a nós em busca de apoio e soluções sustentáveis, das quais dependemos e dependem nossos filhos e as nossas próximas gerações. Deputados e deputadas, manifesto aqui um alerta. Nós temos uma missão muito importante. Precisamos estar cientes de que podemos, sim, viver de forma organizada neste tempo sem destruir as próximas gerações. Hoje, vemos crianças, a exemplo do grupo Frieders for Futury, que são paquistanesas, assim como a menina Malala, prêmio Nobel da Paz, que hoje começa a estudar depois de quase perder a vida lutando por uma escola. Ela nos ensina o seguinte, abre aspas, um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Fecham aspas. Também ela expõe, só percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciados. se Malala precisa de caneta e papel, nós temos caneta e papel na mão e não podemos nos eximir de tão importante missão. E nos ensina a jovem sueca Greta Trumbeck, a voz que chama atenção pelo clima. Abre aspas, os adultos continuam a dizer que devem ser aos jovens, a esperança. Mas eu não quero a sua esperança, eu não quero que vocês tenham esperança, eu quero que vocês entrem em pânico, eu quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os dias. Então, eu quero que vocês atuem, quero que vocês atuem como se estivessem numa crise. As pessoas dizem que têm esperança de que os jovens vão salvar o mundo, mas não vamos fazê-lo. Simplesmente, não há tempo suficiente para esperar que cresçamos e assumamos o controle. Isso foi a voz da Greta. Meus deputados amigos, essas crianças, ao invés de estar na escola, estão viajando, gritando ao mundo sua necessidade de uma educação de qualidade, de ar para respirar, ainda mais. Elas não param de estudar. Mesmo com suas escolas destruídas pela guerra, como as paquistanesas, vítimas do Talibã, elas seguem com seu clamor pelos quatro cantos do mundo. Onde estão os adultos responsáveis por essa luta? Aqueles que deveriam estar ao seu lado. Senhoras e senhores, e nós estamos aqui. Há algo muito errado quando crianças precisam do clamor por educação, pela sobrevivência da vida na terra. Essas meninas e meninos que dão conferências pelos países queriam simplesmente uma classe, cadernos, alimento, sobrevivência, e o maior legado que podemos alcançar é o conhecimento. Temos aprendido com o movimento ODS Santa Catarina que os objetivos do desenvolvimento sustentável são muito básicos, obrigatórios a todos os seres humanos. O alimento, a dignidade nas escolas, nas ruas, nos hospitais, o ar que respiramos, a água que bebemos, o trabalho decente, a energia que utilizamos, a paz que sonhamos, tudo isso é muito básico. E o que temos a fazer? Quais as nossas ferramentas? Este movimento de Santa Catarina é uma delas. Observamos no movimento ODS um importante passo para ampliarmos nossa colaboração no alcance desses objetivos tão básicos. Aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina damos as boas-vindas a esse movimento. Nós estaremos juntos em busca dos objetivos e nós agradecemos pelo alerta que é mais um grito da nossa sociedade. Nosso gabinete estará muito atento especialmente à ODS-4 referente à educação de qualidade. Não poderia ser diferente já que temos no DNA herdado pelos grandes homens do trabalhismo que entregaram suas vidas em nome da dignidade do povo e da educação principalmente das nossas crianças brasileiras. Em honra da memória de nossos líderes em honra dessas crianças que hoje ocupam tribunas ao redor do mundo para apenas ter um lápis e um papel na mão em honra desses voluntários dos ODS nós declaramos nossa presença nossa atenção nossas ações e a nossa assinatura e convidamos a todos os nobres colegas deputados que este grito ecoe pelas cidades pelas matas pelos ares e oceanos que a fala desta mulher a escritora e palestrante Andréia que doa metade do seu tempo a esta causa que esta voz ecoe pelo planeta que ecoe aos menos em nossa Santa Catarina nós iremos juntos em apoio aos objetivos do desenvolvimento sustentável assim pedimos a todos que prestem muita atenção nos eventos que acontecerão durante a próxima semana que tem o nome de ODS na prática em todo o estado de Santa Catarina ações ocorrerão exemplos de catarinenses que fazem a mudança acontecer em suas rotinas e dão ouvidos a essas chamadas agonizantes das pessoas das plantas dos animais nós podemos melhorar muito em pequenos detalhes aprender com nossos filhos ajudar com esta caneta que temos na mão vocês já refletiram sobre esses pequenos detalhes vamos prestigiar a ODS na prática vamos acompanhar este movimento vamos humildemente aprender com eles colegas deputados e deputadas já não é uma questão partidária é uma questão de ideologia política não é uma questão de ideologia política é uma questão de sobrevivência de todos é pela paz é pelo futuro daquele que amamos é pelo ar que respiramos quero conclamar a todos para que juntos senhoras e senhores deputados assessores lideranças vamos juntos com cada um cumprir a agenda básica o mínimo que podemos fazer em nome da dignidade humana nós acolhemos o movimento ODS os 17 objetivos e damos ouvidos a todas essas palavras especialmente ao clamor das mulheres e crianças que choram que imploram por um mundo melhor nós contamos com a sensibilidade dos nobres colegas e de todos nesta casa legislativa para acompanharmos este assunto com responsabilidade que nos foi dada nas urnas já passou da hora não podemos atrasar mais sejam muito bem vindos voluntários do movimento ODS Santa Catarina e contem conosco eu nesse momento quero aqui dizer aos colegas que estou protocolando um projeto de lei a todos os voluntários do movimento ODS que fica instituído a semana estadual dos objetivos do desenvolvimento sustentável a ser celebrada anualmente na semana que abranger o dia 25 de setembro em alusão à data da formalização desses objetivos pela organização das Nações Unidas farei o protocolo ainda no dia de hoje anexo a nossa justificativa expondo os 17 objetivos da ODS e é por isso senhor presidente que nada mais justo e correto de nós abrirmos esse espaço para que os voluntários da ODS de Santa Catarina pudessem expor o seu trabalho a sua dedicação e o seu empenho por um mundo melhor por um dia melhor a cada um de nós brasileiros catarinenses e cidadãos do mundo muito obrigado fará o complemento de horário deputado doutor Vicente Caroprezo bom dia senhor presidente senhoras senhores deputados falar na realidade sobre dois assuntos dois assuntos importantes eu ontem recebi assim como certamente muitos dos senhores receberam a presença do senhor Marcelo Petrelli da CAERTE ele veio nos trazer uma um pacote de informações a respeito do trabalho dessa que é a associação catarinense de emissoras de rádio e televisão então que congrega inúmeras emissoras espalhadas no estado 258 rádios e 23 emissoras de televisão então o resumo para mim disso o que que foi uma aproximação dessa entidade com a assembleia legislativa com o poder legislativo catarinense e ele tocou num assunto extremamente importante e eu retruquei com outras coisas a famosa liberdade de imprensa que é um dos esteios um dos pilares da democracia eu falo isso porque quando a gente fala em imprensa a gente fala automaticamente em mídia quando a gente fala em mídia a gente lembra alguns anos atrás como eram umas campanhas como eram feitas as divulgações a respeito dos atos de qualquer ente político ou qualquer situação que quisesse se manifestar a favor ou contra logicamente e o que se viu o ano passado foi uma destruição de reputações através da mídia social houve exagero houve abuso do uso deste instrumento que deveria ser um instrumento de construção ou de repulsa mas em dose que não é a dose que deveria ter sido usada então tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda estão na mira do tribunal superior eleitoral mas a gente sabe que dificilmente alguma coisa disso vai vir à tona ninguém vai questionar resultados eleitorais porém que pelo menos os mecanismos que se possam avaliar não estabeleçam e não confirmem esse tipo de prática como lícita então na hora que se quer detonar por parte de um grupo bem explícito o fundo eleitoral a mesma forma tem que brecar esse ímpeto do uso desmedido e pago não sei por quem aqui no Brasil ou no exterior por campanhas bilionárias que podem eleger e como aconteceu elegeram o Donald Trump nos Estados Unidos e também outros elementos em vários outros partidos então que bom que a Caerte ela se soma a um esforço de moralização da imprensa de fazer com que a imprensa ela torne-se cada vez mais livre mais decente mais presente principalmente aqui no no poder legislativo que é o órgão que mais reverbera as posições políticas aqui no Estado da mesma forma eu queria em outro assunto dizer que eu sou a favor de uma campanha que tem sido encampada pelo vereador Silvio Zimmermann de Blumenau com a concordância do deputado Jair Mioto e do deputado Márcio Machado vossa excelência pode usar mais dois minutos obrigado senhor presidente e estando aqui o deputado Alba eu me hermano a essa esse esforço que aquele vereador tem feito para a implantação de uma representação da delegacia da polícia federal em em Blumenau são esforços que estão sendo feitos Blumenau com uma população pujante de 350 mil pessoas é uma cidade que deveria ter também um local da polícia federal tanto para reforço do sistema de segurança da cidade como principalmente para emissão de passaportes enfim facilitação de uma ampla gama de pessoas que ali vivem no Vale de Itajaí e que merecem mais rapidez para resolver as suas solicitações muito obrigado senhor presidente próximo horário destinado ao bloco parlamentar PP PSB PRB e PV pelo tempo de até 12 minutos não havendo deputado escrito para falar próximo horário destinado ao partido dos trabalhadores pelo tempo de até 6 minutos próximo horário destinado ao MDB pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos consulto o vice líder do partido deputado Jerry Comper se alguém vai fazer uso da palavra não havendo ninguém inscrito próximo horário destinado ao bloco social liberal PSL PL pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos não havendo orador inscrito passamos a ordem do dia pedidos de informação pedido de informação 491 autoria deputado Márcio Machado solicitando ao secretário da casa civil informações acerca da previsão de pagamento indenizatório aos bombeiros voluntários pelos serviços prestados em discussão com a palavra o autor do pedido de informação deputado Márcio Machado bom dia a todos primeiramente cumprimento presidente em exercício deputado Mauro de Nadal mesa diretora deputados deputadas o público faz presente quem nos assiste nas galerias nos canais respectivos na internet senhor presidente pedido de informação dispõe sobre a prestação de serviço voluntário nas atividades de atendimento pré-hospitalar combate de incêndio e busca e salvamento em apoio ao corpo de bombeiros militar do estado de Santa Catarina no qual os bombeiros voluntários foram regrados por um decreto para que eles possam receber um recurso indenizatório do governo e trabalharam no mês passado no mês de agosto e até agora hoje não receberam ainda essa indenização então o pedido de informação se faz necessário primeira pergunta qual a previsão de pagamento indenizatório aos bombeiros voluntários pelos serviços prestados ao estado segundo qual a data limite para o pagamento das referidas indenizações o pessoal precisa ter uma data limite para poder também fazer as contas pagar as contas ter uma previsão então dessa maneira diante da importância do referido pedido eu peço a vênia dos novos deputados que a gente aprove o pedido em tela obrigado presidente é encerrada a discussão em votação deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 492 autor deputado João Amin solicitando ao secretário da segurança pública informações acerca do efetivo policial catarinense nos últimos anos até o ano de 2019 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 493 autoria deputado João Amin solicitando ao secretário de educação informações acerca da relação das escolas que não possuem água encanada e da qualidade oferecida em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 494 autor deputado Neudir Sareta solicitando ao secretário da segurança pública informações acerca das ações tomadas a fim de apurar possíveis irregularidades no concurso público 42 de 2019 da polícia militar do estado em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 495 autoria deputada Luciane Carminati solicitando ao secretário da saúde informações acerca dos municípios que possuem centro de atendimento psicossocial em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moções moção 474 autor deputado março machado manifestando aplausos à diretora presidente da ipagre pela conquista do prêmio expressão de ecologia com reconhecimento do ministério do meio ambiente em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 475 autor deputado março machado apelando aos diretores gerais do IFSC campos lajes e urupema e ao gerente regional na serra do sebrae pela viabilidade de ampliar a oferta de cursos profissionalizantes na área de turismo em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 476 autor deputado março machado apelando ao coordenador do fórum parlamentar catarinense pela suspensão do corte de 54 milhões previstos para o projeto de lei 18 barra 2019 em tramitação no congresso nacional em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 477 autor deputado laércio schuster apelando ao diretor geral do denite pela implantação de duas lombadas transversais na rodovia br 470 especificamente no trecho de acesso município de trombudo central em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade requerimentos requerimento 1251 autor deputado Ivan Nats solicitando ao presidente do tribunal de justiça informações acerca do aluguel para sediar a terceira vara do fórum da comarca de balneário de pissarras unidade judiciária que abrigará o juizado especial civil e criminal e de violência doméstica e familiar contra a mulher no município de penha em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimento 1252 autor deputado Laércio Schuster requerimento 1266 autor deputado João Amin requerimento 1267 autor deputado Romildo Titon esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicação 1324.9 autor deputado Ivan Nats indicação 1325 e 1326 autor deputado Laércio Schuster indicação 1327 autor deputado Neudi Sareta fim da ordem do dia passamos as explicações pessoais não havendo deputado inscrito para falar esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra solene para amanhã às 19h em Fraiburgo homenagem aos 30 anos da associação Yashia Vital Fraiburgo Karate Do está encerrada a presente sessão para amanhã para amanhã para amanhã